Seu rosto Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu poster Na folha central Vejo sua boca E falo bobagem Fixa ação Seus olhos no retrato Fixa ação Minha assombração Fixa ação Fantasias no meu quarto Fixa ação I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você Para dar a vibração Que sinto em sua imagem Fecho os olhos Para te ver Você nem percebe Penso em provas de amor Quem sabe Quem sabe Compação Não Eu vejo seu poster Na folha central Vejo sua boca E falo bobagem Fixa ação Seus olhos no retrato Fixa ação Minha assombração Fixa ação Fixa ação Fantasias no meu quarto Fixa ação I want to be alone Fixa ação Fixa ação Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal